Fala, galerinha do canal! Tudo bem com vocês, meus amores? Gente, o vídeo de hoje é uma tag que eu mesmo criei, tá? Faz tempo que eu não faço tag aqui no canal, que eu não respondo uma tag, né? E essa tag, eu que criei, como vocês viram aí no título, é uma tag bem babadeira. Eu já tinha feito uma tag, né, chamada Pobre com estilo em parceria com a minha amiga com Marina. E agora eu fiz uma tag chamada É barata que a gente gosta. Eu sei que vocês amam esse tema. Então, gente, tem muitas perguntinhas bem legais, tá? Que vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E me digam aí também, depois, nos comentários, o que você achou da tag E se você vai responder também essa tag, tá, gente? Então, bora lá! Sem muitas delongas, vamos começar. Vem! Então, meus amores, antes de começar a ler a primeira perguntinha pra vocês Já se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito Já me segue lá no Instagram, no arroba galal do Artinho Pra você não perder mais nada em primeira mão, tá? Então, vamos lá. Primeira perguntinha Uma pele é uma pele Mostre os seus três produtos favoritos Que fazem toda a diferença na maquiagem Gente, meus três produtos favoritos Bom, primeiro, eu acho que uma água micelar faz toda a diferença na maquiagem Porque ela higieniza Ela suaviza, ela hidrata a pele E ela tira, tipo, toda a imperfeição Toda a sujeira de poluição, enfim Eu acho que vale muito a pena É um produtinho que faz a diferença na hora da preparação de pele, tá? E essa aqui que eu tô mostrando é da Ruby Rose Outra coisa também que faz muita diferença Na hora da preparação de pele, gente, é a base Eu acho que se você escolher a base certa Faz toda a diferença na maquiagem Eu acho que deixa a pele uniforme Fica muito linda Inclusive a L4 que eu estou mostrando aqui É que eu estou usando nesse vídeo, né? Caso vocês perguntem depois E eu acho que a base faz toda a diferença na maquiagem Quanto mais alta a cobertura Mais bonita a pele vai ficar Tipo, mais bem feita Ela vai ficar, tipo, rebocão, sabe? Eu adoro E o terceiro produtinho que eu acho que Na preparação de pele não pode faltar É o corretivo Eu acho que o corretivo dá aquela iluminada, assim Monstruosa embaixo dos olhos E tipo, tira qualquer olhar cansado Qualquer olheira Enfim Eu acho que o corretivo levanta O olhar e deixa, assim, muito mais bonito Então eu acho que esses três produtinhos, tá? Água no solar, base e corretivo Não podem faltar na preparação de pele Vamos lá para a segunda Sabe aquele iluminador baratinho Que brilha mais que a Beyoncé, querida? Mostre ele Bom, gente, eu separei Este iluminador aqui da Belle Angel Marmorizado Gente, sério, real Quem tem sabe o que eu tô falando Ele brilha muito Ele brilha no nível absurdo Que nas fotos ele já estoura de tanto bilho E eu amo, 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 amo Não abro mão desse iluminador É um dos meus favoritos da vida Esse aqui já é o segundo Que eu, tipo, tô quase acabando E ele é muito maravilhoso, gente Ele sim, brilha mais que a Beyoncé, tá? Maravilhoso Terceira perguntinha Não resistimos ao bocão das Kardashians Mostrem seus nudes favoritos Gente, meus dois nudes favoritos da vida Que vocês já estão cansadas de viver usando É o Caputino da Mahave Eu também amo o nude Mas esse Caputino da Mahave Ele é maravilhoso Ele é marrom Com fundo mais acinzentado Assim, ele é lindo, 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 gente E custa, tipo, 5 reais e alguma coisinha É muito barato E é um batom maravilhoso A qualidade é excelente Não craquela, nada Outro batom também que eu amo Que é um nude, assim, na minha vida Maravilhoso É esse aqui da Ruby Rose Ele é o 283 Ele é um nude mais caramelo, gente Ele é muito maravilhoso E esse aqui é aquela versão de bala e líquido Ao mesmo tempo, tá? Eu amo esses dois Então eles são os nudes Que deixam a minha boca, assim, tipo, bem Kardashian Quatro O que mais te agrada nas makes baratinhas Gente, o que mais me agrada Eu acho que é a diversidade de coisas que você tem Pra comprar de várias marcas diferentes E essas marcas baratinhas Eles sempre estão lançando coisas Ou seja, você vai na 25 hoje Compra um certo nível de coisas Quando você vai na semana que vem Já tem muito mais novidade Que você não consegue acompanhar E essas marcas baratinhas lançam muitos produtos Muitos, muito, 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 muito E a gente fica louca, né? Porque, tipo, a gente não tem dinheiro pra comprar tudo E fica querendo tudo Mas a gente compra que dá, né? E vamos que vamos, amiga Então eu acho que isso é o que mais me agrada Nas maquiagens baratinhas A diversidade de produtos que eles têm De cores, enfim É uma infinidade de opções pra você escolher Cinco Quais são suas marcas favoritas de maquiagem barata? Gente, em primeiríssimo lugar Com certeza Ruby Rose Você sabe que eu amo Quem me acompanha há muito tempo Tipo, há três anos atrás Mas sabe que eu não vivo Sem os produtos da Ruby Rose Fazem toda a diferença na minha vida Assim, a Ruby Rose É muito bom Segunda marca é a Belly Angel Eu acho que a Belly Angel Também veio, assim Pra explodir todos os corações aqui no YouTube Porque é uma marca maravilhosa Muito boa mesmo Valeu a gente, são as melhores, assim Qualidade Terceira marca Com certeza é a Mahave Gente, eu acho que a Mahave é maravilhosa A Mahave tem uma qualidade, assim De pigmentação e maciez Nos produtos que é absurda É muito maravilhosa E é muito barato Quarta Marca de maquiagem Eu amo muito É a Fenza E gosto muito da Playboy também São duas marcas que eu adoro Tem produtos maravilhosos Tem produtos que eu não gosto tanto E tem produtos que eu amo muito E que eu não vivo sem Tipo, os delineadores em glitter Eu adoro os delineadores em glitter da Playboy As sombras da Playboy Tem uma pigmentação, assim Muito power Tipo, só de tocar Ela já pigmenta É muito bom Fenza Tem vários produtos maravilhosos Fenza tá no mercado há anos, né Eu amo as máscaras de cílios deles E, gente Miss Luar E, sabe É... Várias marcas Eu acho que a Real Love É uma marca excelente De pincéis Maquilão Luizance Enfim, gente Todas essas têm os seus prós E têm os seus contras Mas num conceito Todas elas são boas Todas elas têm produtos maravilhosos E é isso E o melhor de tudo é que todas são muito baratinhas, tá, gente Então eu amo que amo Vamos lá para a sexta pergunta Sou fã de paletas E tem uma que eu não abro mão Mostre Eu tenho certeza que muita gente que respondeu essa tag Vai mostrar essa paleta, gente Porque eu não abro mão dela Por nenhuma outra paleta cara Que é essa daqui da Belly Angel De 28 cores mate, gente O que é essa paleta da Belly Angel? Tem maquiadores tops Blogueiras de milhões de seguidores Que não vivem sem essa paleta Porque ela é muito maravilhosa mesmo Eu acho que esse é o produto campeão de vendas da Belly Angel E, gente Quem tem sabe o que eu tô falando Que é uma paleta indispensável Se você não quer investir em uma paleta com muitas cores Ou paletas muito grandes Vai nessa daqui Porque ela é pequena até, né E ela tem 28 cores mate super usáveis Muito mara mesmo Belly Angel arrasa nessa paleta Sétima perguntinha é Camelô é vida Mostre o item que você comprou E vale cada centavo Gente, eu comprei esse item aqui de decoração no camelô Eu acho que vale cada centavinho Eu paguei 7 reais nele E olha que coisa mais linda Decorando nosso fundo Gente, é muito maravilhoso isso daqui, tá Ele é de acrílico, gente Muito bonito E nele vem escrito For your dreams Não sei o que significa Por favor, professoras inglesas aí Que estão me assistindo Traduzam pra mim Vamos lá, gente Para oito Comprei e não gostei Mostrem produto que não deu certo com você Na verdade, gente Eu não comprei Eu recebi Dois glitters de corpo da Playboy O azul eu amei Eu achei assim que ele ficou bem legal Em mim Na pele, né Mas o branquinho eu não gostei Eu achei que ele Na hora que eu apliquei Ele parecia areia E depois que ele secou O glitter descolou inteiro assim da pele Então é um produto que eu não curti muito Não usaria e não compraria de volta, tá Esse glitter aqui da Playboy Perguntinha 9 Que tiro foi esse, viado? Mostre 3 itens que você ficou apaixonada quando lançou Gente Tem 3 itens assim Que eu fiquei louco Quando eu vi que lançou Primeiro é essa paleta da Fenza aqui A Califórnia Olha só que coisa mais linda A paleta de iluminadores holográfica Gente A Fenza sambou A Crude E voou com essa paleta Eu amei demais Próximo produtinho É esse iluminador de unicórnio Da SP Colors Olha que lindo Ele é Parece arco-íris, gente É a coisa mais linda dessa vida E outro produto também que lançou Que eu amei Quando a Luizense lançou Foi esse Go Glodgers Bronzer Olha que lindo Gente Isso aqui parece uma joia Ele é muito maravilhoso E melhor de tudo Todos eles são muito baratinhos E a décima Que é Marque suas amigas para responder a tag Então a gente Eu vou deixar em aberto Mas eu já quero te marcar Dai Ingrid Bruna Lima Evelyn Lobo Todo mundo Gabriel Machado Romulo Krika Todo mundo Enfim Quero marcar todos vocês Se sintam à vontade Para fazer essa tag Para responder Se você gostou Se você gostou da tag Dá um joinha aí pra mim Comenta aqui embaixo Qual foi a pergunta Que você mais gostou Comenta também sobre os produtos Se vocês também tem Se vocês não tem Qual produto que você não gosta Enfim Eu vou amar te responder E se você tem um canal Responda a tag Gente E me marque lá no Instagram Quero ver E quero divulgar Vocês também Que responderam a minha tag Tá Um grande beijo Para todas vocês As perguntinhas vão estar lá no blog E aqui também no Bairro de Informações Um grande beijo Meus amores E até a próxima Tchau Mua Tchau Tchau Tchau